Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez aqui mais um vídeo de Fortnite, só que eu não tô aqui com uma gameplay Esse vídeo aqui é um pouco mais sério Esse vídeo aqui é pra gente comentar algumas coisas e eu falar o motivo de não tá tendo vídeo aqui no canal Quem é inscrito antigo aí do canal sabe que eu trazia vídeos de Fortnite semanalmente Teve semana aí já de eu trazer 10 vídeos de Fortnite em uma semana só E não tá mais com essa frequência, né? Eu tô postando aí 1, 2 vídeos por semana, vamos falar um pouco sobre isso E vou contar uma coisa aqui também que, cara, tá sendo muito comentada na comunidade do Fortnite esses tempos Que é o seguinte, o Fortnite tá morrendo, mano O que que tá acontecendo? Vamos comentar isso aqui então E lembrando, tá nesse vídeo aqui, mano? Deixa o seu like aí e deixa um comentário pra ajudar o YouTube a impulsionar ainda mais esse vídeo Pro máximo de pessoas ver esse vídeo aqui, tá? Que eu vou falar de alguns pontos importantes aqui que eu acredito que também seja a opinião de muitas pessoas aí na comunidade, né? E antes de começar eu quero deixar um rápido disclaimer aqui Se você joga Fortnite, acha que o jogo tá perfeito, não tem problema nenhum e tá como era antigamente Esse vídeo aqui não é pra você, tá? Pode fechar esse vídeo aqui e assistir outro vídeo no YouTube Porque o que eu vou falar nesse vídeo aqui pode machucar talvez o seu coraçãozinho, né? Se você é daquele player que tá vendo que o Fortnite tá desandando, não tá mais como é antes Fica nesse vídeo aqui que talvez você se identifique com o que eu vou falar aqui Eu comecei a jogar o Fortnite há mais de 3 anos Pra vocês terem noção, eu comecei a jogar o Fortnite na semana em que o jogo foi lançado Lá em setembro de 2017 E esse ano vai fazer 3 anos que eu tô criando conteúdo, gravando vídeo do jogo aqui no YouTube Durante esse tempo eu vi o Fortnite passar por vários altos e baixos Vi muita coisa acontecer nesse jogo Vi muito evento ao vivo E atualmente eu tô com mais de 227 dias de Fortnite jogado É mais de meio ano que eu joguei Fortnite seguido Pra começar, os conteúdos que eu vou falar nesse vídeo aqui Eu separei eles por tópicos São 6 tópicos A gente vai falar sobre os crossovers que estão tendo As atualizações, as temporadas, os eventos Os players caindo E se o Fortnite realmente tá morrendo ou não E pra você acompanhar isso, você pode conferir aí no player do YouTube Vai tá separado aí o tempo em que eu falo cada conteúdo desse E na descrição vai tá separado aí também o minuto exato em que eu começo a falar de tal tema Então pra gente começar o conteúdo desse vídeo Vamos começar falando aqui dos crossovers O Fortnite é conhecido pelos seus crossovers O Fortnite já fez crossover com o God of War Com o Stranger Things Com a Marvel Com a DC E muitas outras empresas conhecidas mundialmente O Fortnite, eu risco falar que foi o jogo que popularizou essa parada de marcas não endêmicas Vindo para o mundo dos games Marcas não endêmicas, pra quem não sabe, são aquelas marcas que não fazem parte, né? Do mundo dos games e tão chegando agora Eu não vou falar que foi o primeiro, porque não sei se foi o primeiro, então eu não vou falar aqui Mas eu acredito que no passado outros jogos já tenham feito algo do tipo Pra quem é mais antigo vai lembrar O primeiro crossover que o Fortnite teve foi lá em 2018 Quando teve o evento da Marvel O primeiro evento da Marvel no Fortnite Que foi bem famoso na época, teve bastante hype Que foi o evento do Thanos Pra quem lembra, o Thanos veio pro jogo Você conseguia jogar com o Thanos Pegava a manopla dele no meio da partida Se transformava no Thanos e matava todo mundo Foi uma coisa simplesmente sensacional pra época, cara Se você joga, você vai estar lembrado o quanto legal que era aquilo Nesse primeiro momento, nenhuma skin foi adicionada ao jogo Tanto que não existia aquela série Marvel Que é a raridade nova que tem no Fortnite Era só um modo de jogo que você conseguia entrar lá E jogar esse Divertick com seus amigos Um tempo depois, em 2019 Teve o crossover, né? O collab do Fortnite e o Marshmallow Tanto que teve uma linha de roupa exclusiva desse evento, né? Só era disponível para os Estados Unidos Não tinha no Brasil Mas teve aí, é importante citar isso Tanto que foi um sucesso estrondoso Teve milhões de pessoas assistindo esse show E trouxe pra gente a skin do Marshmallow E daí em diante, o Fortnite começou a crescer demais Nesse quesito de crossover Teve em 2019 o crossover com Stranger Things No meio do ano, que trouxe portais Trouxe skins do Stranger Things pro jogo No final do ano a gente ainda teve crossover do Batman Em setembro e dezembro de 2019 A gente teve um crossover com o Star Wars Tanto que esse último crossover Ele foi anunciado no The Game Awards Que pra quem não sabe É como se fosse o Oscar dos videogames Começou 2020 e junto com ele Veio a pandemia do vírus que vocês já conhecem Eu não preciso falar aqui Porque senão o YouTube vai cortar a moralização desse vídeo O jogo tava muito parado Não tinha atualização acontecendo A gente tava na mesma temporada há alguns meses E finalmente chegou a temporada 2 do Fortnite E com ela veio algo que futuramente Poderia se tornar um pesadelo para os jogadores Que foram os crossovers que a gente tem aí até hoje Começando lá pelo crossover do Deadpool Tanto que em abril teve o show do Travis Scott E claro foi fruto também de um crossover Só que aí chega a temporada 4 do Fortnite Algo que muitos jogadores estavam hypadaços Passe de batalha totalmente da Marvel Não tinha um item que era outra raridade A não ser da Marvel Só se falava em Marvel no Fortnite Só que o pessoal não sabia o que tava por vir Acabou a temporada da Marvel Começou a temporada 5 Que é a temporada que a gente tá atualmente No momento que eu tô gravando esse vídeo E daí em diante a gente teve vários crossovers no jogo Crossover com o God of War Com o Halo, The Walking Dead Arqueiro Verde A gente teve também com Street Fighter Predador O Exterminador O Snake Eyes O Tron O Flash O Xenomorph O Laser Beam E já tem anunciado ainda Um crossover com a DC Que suspeitam que A próxima temporada pode ser tematizada da DC Assim como a gente teve um passe de batalha Totalmente da Marvel É possível que na próxima temporada Ele seja totalmente da DC Lembrando que eu não tô confirmando nada São apenas rumores Só que ultimamente a coisa chegou num nível insuportável Pra não falar outra coisa Em basicamente 10 dias ali Pegando a segunda semana de fevereiro E um pouco da terceira A gente teve o crossover do Tron Do Flash E do Street Fighter Em uma semana A gente teve 3 parcerias Anunciadas aí pelo Fortnite Quase o mesmo tanto de atualização de conteúdo Que teve em uma temporada inteira de jogo E aí o pessoal começa a se perguntar Só vai ter essas skins no Fortnite a partir de agora Cadê as skins que o pessoal lançava lá no capítulo 1 do Fortnite Aquelas skins que era legal pro jogo, saca? Eu não tô falando que esse esquema de parceria seja ruim pro Fortnite Pelo contrário Pra Epic Games isso deve ser muito bom, né? Afinal deve gerar uma nota bem alta ali pra eles Só que na minha opinião de jogador E de várias outras pessoas que jogam Fortnite Isso se tornou uma parada que não tem a mesma magia Igual tinha antigamente Que você levava meses pra ter um crossover E quando tinha era aquele hype total Eles vão parar com isso? Muito provável que não Afinal essas parcerias estão gerando bilhões em receita pra eles E de certo modo Vamos combinar que seria meio burrice parar com isso, né? E já que eu comentei de atualizações no meio dos crossovers Vamos falar aqui então das atualizações Dos updates Pra quem joga Fortnite lá do começo Lá do capítulo 1 Sabe que o Fortnite tinha bastante atualização antigamente E era geralmente ali as quintas, né? E atualmente a gente não pode falar isso Porque não tá tendo atualização Ah cara, é sério A coisa tá num nível muito bizarro A temporada que a gente tá Começou no dia 2 de dezembro E eu tô gravando esse vídeo aqui No dia 4 de março A gente tá há 4 meses Na mesma temporada do Fortnite E até agora a gente recebeu 6 atualizações Eu acho que aí eu não preciso falar mais nada, né? Recebendo ali uma média de Uma a duas atualizações por mês O jogo não tem nada de novo Só skin de crossover As armas tá a mesma coisa Desde que foi lançada a temporada Sendo que antigamente Era uma arma por semana que eles lançavam Era arma vindo do cofre Era arma saindo do cofre Era arma nova chegando no Fortnite Era arma nova vindo pro cofre Era esse esquema E tornava uma parada da hora Porque você entrava na partida Toda semana tinha algo novo ali Pra você pegar no seu loot Coisa que atualmente não tem Agora que eles começaram fazendo isso Que é uma arma nova por semana Que sai do cofre, né? Uma semana vem uma Na outra semana ela vai E vem outra Só que uma hora chega Que cansa jogar com as mesmas armas Que tem no Fortnite E dá a impressão De que eles só tão fazendo isso Pra ter ali uma coisa nova no jogo Nova de certo modo, né? Porque isso não é novo Sem contar que quando tinha atualizações Tinha mudanças no mapa do Fortnite Sempre que atualizava o jogo Tinha uma mudancinha aqui Tinha uma mudancinha ali Hoje nem isso a gente tem A única coisa que a gente tem Sendo mudado no Fortnite É aquela porcaria Daquela bola gigante Que tem no meio do mapa E as mudanças que tem nisso É fenda que é aberta Que traz o crossover Pra dentro do jogo Olha só que mudança legal isso Não é mesmo? Vocês podem perceber Que a história do Fortnite Tá parada Cadê aquele negócio do visitante? Cadê aquele negócio do set? Ninguém liga mais Porque a história simplesmente morreu Essa que é a questão E ainda o legal disso É que vem criador de conteúdo Que é grande aí no YouTube Que vocês conhecem Falar que os players Tá mal acostumado Acostumam muito com as atualizações E vocês sabem por que Que ele tá falando isso? Tá falando bem do jogo Elogiando que tá tudo perfeito? Porque ele tá sendo pago Pela Epic Games Pra falar isso Todo evento que acontece Ele tá lá, cara Essa que é a questão O jogo tá horrível Ele sabe que o jogo tá horrível Mas ele continua falando bem do jogo Olha só que legal Outro ponto que tá horrível E chega a ser ridículo Tá sendo as temporadas, né? Olha só que legal Que ideia boa Vamos fazer uma temporada Que dura 4, 5 meses Quem disse que isso podia dar certo, né, mano? Quem disse, velho? Antigamente as temporadas A gente recebia temporada nova Era numa média aí de 60 a 70 dias Vamos colocar aí uma média aí de 2 meses Só que agora a gente recebe temporada E fica 4 meses com a temporada aí Ainda nesse assunto de temporada Tem os eventos, né? Os eventos ao vivos Que todo mundo esperava o final da temporada Pra saber o que ia acontecer Qual que ia ser o desfecho, né? Teve vários eventos ao vivos aí Do Rei do Gelo Que, cara, foi sensacional Teve o do robô e o do monstro Do Pico Polar Teve o evento do Fim Que explodiu o ponto zero Lá no meio do mapa E daí pra frente Teve temporada Que nem evento ao vivo teve Que pode ser o caso também Dessa temporada que a gente tá Que é a temporada 5 Que eu espero muito Que eu esteja errado, né? Porque eu quero ver um evento ao vivo No Fortnite Só que o abandono dessas atualizações Das temporadas super longas E da adição de herói No meio da história Tá horrível isso, velho E quando tudo isso acontece Tem a queda dos players E da popularidade do jogo Olha só que legal Já virou praticamente rotina Você ver cada vez mais jogadores Saindo do Fortnite Um dos exemplos recentes Foi o Zenon Que era aquele menino de 8 anos Que foi banido da arena Por ter 8 anos Esse foi o caso E é porque falou que ia desbanir A conta dele Só que até hoje Nada E isso acarretou ele Quitando do jogo Assim como inúmeros outros Pro players Brasileiros Gringos Que tá saindo cada vez Mais do Fortnite Indo pra outros jogos CS Valorant Qualquer outra coisa E se você pegar Aí na sua casa agora No seu computador E no Google Trends E colocar o termo de pesquisa Fortnite Você pode perceber Que a queda Tá comparada A março de 2018 Quando o Fortnite Tava começando a crescer ali Eu espero muito Que o Fortnite Cresça assim Como foi em 2018 Que essa história Se repita E ele dure mais um tempo Só que aparentemente Nesse rumo que tá indo Eu acho que você já deve saber O que pode tá acontecendo Isso colocando a pesquisa Como pesquisa da web Agora se você altera A forma de pesquisa E coloca como pesquisa Do YouTube Você vê também Que o gráfico Se compara a março E abril de 2018 Só que vale eu citar também Que essa não é A pior queda do Fortnite Teve uma queda pior Em setembro de 2019 E eu usei o Google Trends Porque a app Que não disponibiliza Métricas do Fortnite E aí vem a pergunta final O Fortnite Tá realmente morrendo O que que tá acontecendo E é o seguinte galera O Fortnite Tá longe de morrer Sério Sabe aquele pessoalzinho Que vai lá no Twitter Do Fortnite Comentar Dead game Então Esse pessoal aí Eles comentam isso Mas eles sabem Que o Fortnite Ele não vai morrer Tão cedo galera Uma prova disso é o seguinte Eu vou dar um exemplo Pra vocês A cada mil jogadores Que sai do Fortnite Chegam outros mil jogadores Pra jogar o jogo Então assim É uma coisa que não vai acabar Tão cedo Tá Pra quem joga Fortnite A coisa pode tá um pouco chata Um pouco maçante Só que a cada momento Tem pessoas novas Descobrindo o jogo O jogo vem gerando Uma receita altíssima Pra Epic Games Então não é aquela coisa De que o Fortnite Vai morrer no ano que vem Mas eu acho que a Epic Tem sim que abrir o olho E fazer alguma coisa Porque do jeito que tá Tá numa parada Num nível bizarro Já mano Mas enfim galera É isso Esse foi o vídeo Só pra falar aí pra vocês Mesmo um dos motivos De não tá tendo vídeo No canal E por que O Fortnite tá horrível É basicamente isso Não tem outra palavra Pra mim definir Comenta aí embaixo O que é a sua opinião Se você concorda Se você discorda Vamos trocar uma IBA Aí nos comentários Tá certo Lembrando Se xingar Vai tomar ban Eu não tô nem aí Mas se você quiser Trocar um papo Deixa aí seu comentário Beleza E apoia também no Fortnite Johnny-1v4 É o meu código Tá Eu tenho um código De apoiador lá Dá uma apoiada aí Se não tá apoiando ninguém Mandar a força pro canal E continuar trazendo o vídeo E é isso A gente se vê no próximo vídeo Não sei se vai ser de Fortnite Se vai ser de outro jogo A gente se vê Beleza Mas enfim É isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Eu fui Até o próximo vídeo E eu fui